O projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa pretende dar mais segurança aos criadores de cavalo e demais equinos. A proposta do deputado Ricardo Alba proíbe o abate de animais sem a realização da contraprova e do reteste, em casos de diagnóstico da doença do morno. Fomos procurados por criadores de cavalos que nos demonstraram uma incoerência da SIDASC ao exigir o abate de animais que numa contraprova se demonstraram saudáveis. Então a gente está corrigindo uma distorção da SIDASC através de um projeto de lei, exigindo que a SIDASC acolha o reteste e a contraprova de um animal, primeiramente classificado como doente com a doença de morno, mas que numa contraprova e num reteste com uma nova coleta de sangue se mostra que o animal é saudável. Na Assembleia, a proposta vai terminar nas comissões de Constituição, Justiça e de Agricultura, antes da deliberação em plenário.